O movimento escoteiro é um ambiente de diversão, onde surgem amizades para a vida. Onde as tarefas são realizadas em conjunto, o aprendizado é constante e as diferenças são só detalhes, que nos tornam ainda mais especiais. O escotismo nos ensina o serviço comunitário. Nos incentiva a proatividade. Ele nos torna protagonistas de transformações em nossas comunidades. Somos jovens como todos os outros, mas acreditamos e trabalhamos constantemente para impactar o mundo positivamente. Mensalmente, registramos uma média de 4 milhões de horas de serviço comunitário no mundo. Em um ano, esse número se aproxima das 50 milhões de horas. Oferecemos experiências que sensibilizam e empoderam nossos jovens, que os tornam fortes emocional, psicológica e fisicamente. Por isso que o nosso cotidiano é uma constante aventura. É vencer barreiras, superar desafios, desenvolver autonomia. O escotismo é companheirismo, lealdade. É estender a mão para o amigo e para o desconhecido. É crescer responsável, mas sem deixar de ser criança. É desenvolver liderança. Ter atitude. Desenvolvemos consciência de nossos deveres. Do quanto o meio ambiente nos serve e entendemos que pensar coletivamente é fundamental. Conhecemos a força do trabalho voluntário e nos sentimos fortificados por exercer esse papel. O escotismo nos aproxima, nos une, nos oferece conhecimento e nos torna uma verdadeira família. O movimento escoteiro imprime em nossas vidas o desejo de construir um mundo melhor.